Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, é do Pedro Braga Vlogs, até que enfim, mano, consegui falar, deixa eu ajeitar essa ladeira aqui, mano, que tá difícil, será que tá bom aqui, ó? Deixa aqui mesmo, mas tá, a gravação tá ruim, olha como é que tá isso, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, meus, deixa eu chegar mais pra cá, meus trash pack, mano, sim, pra quem não sabe, trash pack é um negocinho aqui, ó, tá ao contrário, mas, não sei, tá ao contrário, tá, trash pack é isso, daqui da câmera que eu tô vendo, tá ao contrário, mas pra vocês eu acho que não tá não, tá vendo aqui, ó, trash pack, 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 que tá em inglês, tá, mano, eu tenho esse patinho aqui, ó, tá, eu vou mostrar pra vocês todos eles, valeu, e, de começo, já deixa logo o vídeo, o like no vídeo, é, é, para fortalecer nosso canal, mano, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, pra todo mundo aí, botar no Facebook aí pra vocês, é, não sei, compartilha esse vídeo, tá, compartilha aí, eu vou mostrar os meus trash pack, Bora lá, mano, uuuh! Bom, galera, pra quem não sabe, mano, eu não sei, chama os deles de cabeça, e eu vou olhar nessa listinha aqui, ó, que tem todos os trashs, mano, cara, eu queria bem ganhar esse aqui, ó, mano, nossa, parece que pingou alguma coisa aqui no meu casaco, Pra quem não sabe, é casaco novo Aqui, ó Bermuda Aqui é um kit Casaco e bermuda É um kit que eu ganhei da Adidas Valeu, Adidas É, bora lá, mano Bora lá no Vencidos, é o primeiro, ó Vencidos Valeu Vencidos Eu tenho Hugo Otaku Hugo É o Hugo Otaku Tá vendo, é o Hugo Otaku Parece que ele Ele é do México Só pra falar Ele é do México, tá vendo? Viram? Agora vamos embora Para o segundo O segundo de vencidos É o Zanduba azedo Zanduba azedo Zanduba azedo Parece que é um sanduba Sanduba É isso mesmo Sanduba azedo Tá vendo que é o sanduba azedo Ele tem vários molhos Vamos embora aqui Aí agora Vamos embora na sucata Sucata, sucata Vamos embora aqui nesse, ó Isso daqui É o Cara É o Sopar 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 Isso mesmo É o Sopar, mano Esse daqui, ó Não sei pra que que se serve Não, eu sei pra que que se serve Se for Mais, ó Sopar Sopar Cara, eu achei isso muito bem feito Agora tamo aqui com micro-bombas 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 Esqueci com o food Que ele é uma televisão Isso é uma doideira Não, não é uma doideira Mas Ele parece muito com uma televisão Quando eu vi Eu chamava de TV Eu não sabia pra que que significava Mas eu também não tinha noção das coisas Agora eu tenho Agora eu vou embora no Insetos Vou embora na Minho gosma Minho gosma Minho gosma Minho gosma Minho gosma Tá, ó Esse daqui Minho gosma Minho gosma Ah, mano Tô falando Minho gosma Ah, não tem nenhuma Olha aqui, ó O meu pica-pão, olha E aqui do lado Foi meu primeiro brinquedo E essa daqui é uma blusa de um De um informático Pra quem não percebe Que é minha cama, tá, galera Não repare a bagunça Que tá aqui do lado Aqui, ó Tá uma bagunça Lá aqui desse lado Cara, o meu quarto É muito bagunçado Mas eu não arrumo nada Tá, mano Vai Arruma Meu Deus Cadê? Não me aguenta, mãe Mas vambora Com ele daqui, ó Tá, mano Já temos aqui Minho gosma, né Minho gosma Agora vambora com Joana do beco Olha só Joana do esgoto Na verdade Não, não sei Bico Cara, bota aí nos comentários Se bico é a mesma coisa Do que Do que esgoto Eu não sei Eu não sei Me confundi Nem confundi não Não sei Tá vendo aqui, ó Muito louco Tá, já foi os dois Agora vambora Bichentos Bichentos É o que eu mais tenho Ó Bora lá O primeiro É o Por Por Porqueiro Porqueiro Para os corredores Do Clash Royale É Bota aí nos comentários Pra Se vocês Querem ver mais Vídeos desses Ou se vocês Querem ver Vídeos do Clash Royale Bota aí os dois Se você quiser Ver os dois Bota dois Se você quiser Ver O do Um Bota um Um mesmo Tá Bota um E bota o Trash Pack É Os dois Trash E Clash Valeu Clash Ou Royale Sim Tá Faz esse favor Pra mim Tá Esse daqui É o Porquinho Aí vou embora Aqui para o Segundo bicho Segundo bicho É o Cadê ele Cadê ele Tá aqui Ele é o Patosco 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 Ele é o Raro Raro Ele é o Raro Mano Esse daqui é tão Pequeno Né Que Gosto Tá Esse daqui é tão Pequeno Agora aqui para Segundo Segundo é o Guaxinoso Guaxinoso Eu penso que Isso daqui é mulher Eu acho que é mulher Sim Não sei mano Tá rosa Azul Claro Amarelo Parece muito Uma mulher Mas tá dando aqui Guaxinoso Isso daqui É raro É raro É raro É raro É raro Não É Vambora aqui para o Segundo O segundo é o Tem que ver aqui Corvírus 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 Vamos ver lá o Corvírus Tá Aí tem mais uma Tem mais uma Isso daqui não tá aqui Tá aqui É Patashoca Patashoca Uma pata Tá isso Eu pensava que era uma galinha Quando eu vi Mano Ai meu Deus do céu Tá bom Tá bom Já foi todos os bichinhos Agora Monstro Nossa Não deu medo Isso não Tá Ó Vambora com esse daqui É o Lixoclope Mano Esse daqui é muito louco Pula muito Ó Caraca Tá O lixoclope Já foi Agora Vambora Nesse daqui O nome dele é O nome dele é Lamoso Lamoso Aqui ó Lamoso Ele tem uma mão aqui atrás Uma mão em cima Duas mãos né Lógico E um pé aqui Só foi esses dois Agora Dos Astros Lixos Astros Lixo Astros Lixo Mano Eu tenho Esse daqui É edição Especial É edição Especial Olha como é que ele é Ele é na foto Lé Fotinho Aqui ó Fotinho dele Tá E ó Bora voltar Pro sucatas Véi Não Bora voltar Para o vencidos De novo Eu tô doido Sério Do vencidos Tem mais um Cara Tem mais dois Do vencido É o Rainho 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 Tem mais um Do vencido Que é o Seria Larva Para quem não sabe Parece que foi errado Porque o braço dele É branco Bora voltar Para o sucatas Eu só deixei um Tá Foi o Cadê Tiktosco Tiktosco Esse daqui tem muito Lá nos Estados Unidos Cara Aí eu tô em dúvida Esses dois Aqui ó Esse daqui Eu já sei o nome É o Esse daqui ó É o Surtinho 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 Alguma coisinha E esse daqui É o Crânio Escrânio Quer dizer Eu não sei Que Desses dois Que é o melhor Aquela Terra Eu não sei Desses dois De qual É o melhor Mano Olha isso Ele não tem Ele não tem Esse olho Vai Tá Olha aqui Mano Tá muito Esse daqui Não pula Caraca Tá Esse daqui É muito Eu leio Só um pouco E galera Se você gostou Não se esqueça De deixar o like Valeu Mano Só se liga Nem estudo Isso Tô dentro De uma quarta roupa Tem que deixar Muito like Nisso Cara Isso não tem Nada a ver Tudo bem Deixa o like Galera Quero ver Vocês batendo Não Nem vou Nem vou botar Meta pra vocês Quero que vocês Batam pelo menos Likes Só likes E Cara Se inscreve no canal Mano É muito importante Pra quem não sabe É muito importante Se inscrever no canal Valeu E valeu Valeu E tchau Fui